Fala galera do nosso canal. E aí, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você estiver assistindo aí. Me senta aqui, a piadinha. Olha aqui, um palinho do dia, hein? O horário que você estiver assistindo. E aí, rapaz, a bichinha está forte. Falta pouco para terminar de regular, galera. Agora eu acho que eu vou trocar um pouco do... Vou trocar o ciclo de baixo. Mas está lindo demais, está lindo demais. Olha o arrancadinho da bichinha. Isso, é que é 200. Aqui é respeitado, ó. Galera, novidade boa para vocês. E para mim também. Sempre aqui tem novidade boa, né? Comprei um microfone, só falta chegar. Outra novidade boa. Comprei um aponteiro escape vaque, só falta chegar. Comprei essas duas coisas. Vamos esperar aí, mais ou menos até o dia 10, 12 de dezembro, está chegando. Mas eu dei uma regulagem no parafuso do ar. E eu agradeço aí, mando salve para Michael Santos. E sempre nos ajuda aí, meu amigo, meu brother. Está aí eu não troco por ninguém. E esse não troco por ninguém é isso. Aí é amigo, é brother, é conterrâneo. Olha, o Márcio vai ali na frente. Vou passar por ele. Olha, o Márcio vai ali na frente. Olha o Márcio vai ali na frente. Olha o Márcio vai ali. Olha o Márcio vai ali. Aqui é dois tempos, mano. Aqui é dois tempos, mano. Gostoso demais né galera Terra bonita É gostoso demais galera Galera Se você não andou de dois tempos Se você quer saber o que é moto boa Ou seja, eu quero comprar uma moto que me dê emoção Me faça ser jovem de novo Aqui CT, RD, RX, CT Qual que é o Agrale, qual que é o Odessa que vai lhe fazer Muito bem Ó, alinhadinha cara Não, me... Não, me... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é nós mesmo, Deus. Deixa eu dizer que a gente é doido, né, galera? O importante é o que a gente sente. Vamos entrar por aqui pela estrada de chão. Que é bem bonito. Hoje a terra tá bonita ali, viu, galera? Olha só como tá bonita ali. E aí, rapaz, olha como tá bonita, velho, hoje. E aí, tá... Só chega, tá parando, velho. Bonitão. E aí, de manhãzinha cedo, antes de seis horas da manhã, o rolêzinho desse, hein? Não tem, não tem. Não tem pra quem, galera? Não tem dinheiro que pague, eu vou lá em dois tempos. E aí, quando chegar o microfone vai ficar melhor ainda, porque aí não vou precisar... Vou precisar tá falando alto. A voz também não vai tá abastada. Não dá nem tempo dos cachorros correndo. Olha, galera. Eu sei que o sol tá na frente, cara, mas vocês têm que ver isso aqui. Como tá bonita essa terra. É, que se eu tapar o sol mesmo. Mas é lindo. Pra cá também, ó. Vão tá bonita hoje a terra. Vem. Eu gosto de vir por aqui por isso. Eu não sinto nada do som. Tem muito buraquinho lá, hein? Não sinto nada. A solta é bom, galera. Assim, você não sente nada, né? Mas... O rolê na estrada de chão é inconfundível. Olha. A gente olha bem com a cara assim pra frente. Ela tá gostolando. Ela dá uma falhadinha, mas... É pouca regulagem agora, galera. E aí. O que é isso? Pessoal, quando vem a BTC mesmo, fica doido os caras Pessoal, quando vem a BTC, fica doido os caras Pessoal, quando vem a BTC, fica doido os caras Pessoal, quando vem a BTC, fica doido os caras Pessoal, quando vem a BTC, fica doido os caras Pessoal, quando vem a BTC, fica doido os caras Pessoal, quando vem a BTC, fica doido os caras